Então gurizada se liga na qualidade destas Schwartz, é Schwartz que fala? Nem sei se é Schwartz, mas se liga nesta qualidade, cala a boca vaca Coisa linda rapaziada, eu tô impressionado porque isso tá bonito demais mano, sempre sonhei em ter um computador que rodasse o Minecraft desta qualidade né mano Bonito demais, bonito demais, bonito demais Vamos começar a fazer o que a gente sempre faz no começo aqui, todo o mapa do Minecraft, que é pegar madeira né Vamos lá, pegar madeirinha aqui, caraca, nós não para né mano, vamos pegando as madeiras né trota Ah, mas Minecraft é jogo de criança, tô nem aí, tô nem aí, jogo mesmo, joguinho de qualidade Cara, peguei 5 madeiras mano, ó, esse mapa aqui tá bom, tem vaca pra dar e vender né cara, se liga Tem vaca pra todo lado, de fome não fica, o que eu já vou fazer aqui cara, ó, ali tem gelo mano Tem bastante gelo, o que eu vou fazer aqui, aqui eu vi meio que uma caverna, ó, aqui outra, tá que faço aqui, o que tem aqui nada né Aqui meio que uma caverna, se liga, e aqui ó, aqui mesmo, vou fazer o que, fazer uma craft table, nem lembro se eu lembro Ó, se liga da minha skin, que skin de qualidade né, meu Deus, como que troca aqui a visão, como que troca aqui a visão Ah, vê se liga, né minha skin, do MC Brinquedo né cara, representando MC Brinquedo, é nóis Agora se liga, fazer minha craft table aqui né mano, craft table feita, coisa boa, botar ela aqui já ó Vim aqui, de maciota, fazer umas varetas, varetas nós nunca perdemos né cara, uma vareta, então o que a gente tem que fazer também É picareta né, é picareta, fiz uma picareta, o que eu vou fazer com a picareta, vou pegar pedra né, achando o que, peguei pedra Agora eu faço outra picareta, só que agora eu faço picareta de pedra mano, olha só que interessante Você viu que interessante, isso é interessante demais, com a picareta de pedra eu vou quebrando, bom demais Isso daqui é só pra começo tá, meus cria, meus cria, isso daqui é só de começo tá, meus cria Se liga aqui, lindo cara, isso aqui está cheio de qualidade, cheio de qualidade Mapa tá farta hein, tem neve, tem floresta, tem montanha, se liga nessa água aqui, vem cá Se liga pra vocês verem nessa água aqui, meu Deus cara, que que é isso, isso daqui é espríndido Agora eu só tenho que lembrar de onde tá a minha caverninha né cara, ah meu Deus do céu Pra cá será, cadê a caverna, agora eu me perdi da caverna, pelo amor de Deus, como é que eu vou achar mano Tá pra cá, eu acho né, acho que tá pra cá, em algum lugar, pra cá, mas é que não vai achar Aqui, ah, tava aqui perto, então tá pra cá, aqui achei, achei, vou pegar o que também, pegar umas terra Coisa boa demais rapaz, coisa boa demais Cara, eu preciso de carvão mano, e agora, onde vou arrumar carvão, não sei onde vou arrumar carvão Fala pra mim, tô, tô quebrando aqui umas, umas, umas areia, pra deixar quadradinho Que eu gosto dos trens organizados, apesar que é de, apesar que é de, que é de terra né Aí, mais qualidade, uma casa mais bonita que essa, vocês não vão ver nunca rapaz Poderia fazer um mapa né, poderia, mas, não quero Aqui ó, mal iniciamos, já fizemos nossa casa inicial, ver se eu faço aqui também um baú né mano Como que faço baú, assim, não, assim rapaz, coisa boa, fiz meu baú, fiz meu baúzinho Vou guardar picareta aqui em alguns trens, fazer aqui ó, pra mim não perder da minha casa Eita porra, fazer um tren aqui ó, pra mim não perder da minha casa, se liga Que aí de longe eu consigo ver né, não sou besta, ué, 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 tudo bem Agora eu acho que pra mim desse aqui é só pulando, fazer o que né Cara, como que eu faço agora, esqueci cara, como que eu faço Calma aí, que eu tô testando minhas habilidades Como que eu faço carvão mano, esqueci, será que é com madeira, só madeira Acho que é só madeira, calma aí que eu vou, ver se eu consigo aqui fazer né Calma aí, calma aí, tem que pegar uma árvore, tipo essa daqui ó, se liga Se liga como pai, se liga como pai é no parkour, ó, boa qualidade Respeita maluco, respeita, aí rapaz, destruí tudo essa árvore aqui Pronto, pronto maluco Eita, tem mais árvore aqui, quanto mais árvore melhor né cara Cara, esse, essa qualidade, essa qualidade tá com muita qualidade Qualidade demais, vou matar essa vaca aqui, porque pelo jeito eu tô com fome né cara Faleceu né vaquinha, faleceu, aí o problema é seu né meu Cara, acho que eu preciso fazer também é Preciso fazer, olha tem um, tem um tipo mapa aqui né Pô, tranquilo, preciso fazer fogão Aí rapaz, como que eu faço agora, ih rapaz, tira daí, o que eu fiz Aqui, preciso disso, preciso fazer tocha né, que pelo jeito vai ficar de noite aqui já Ai rapaz, tá ficando de noite, eu já tô ligado que aparece uns monstros aí né, não sou besta Deixa eu arrumar esse trem aqui bem arrumado, pra gente ficar mocado aqui dentro Ué, não fez o carvão cara, achei que ia fazer carvão, que bosta hein, bosta Que foi isso, carvão vegetal, como que faz carvão vegetal cara Será que é assim, meu Deus do céu E é assim mesmo rapaz, é assim mesmo Bora ver aqui né, agora tem tocha cara Ah, vocês me respeitam, vocês estão achando que eu sou marmota Não sou marmota não, cara, eu sou foda Então tá aqui né Parece que parece um monstro aí Vou aqui Ih, acabou minhas tochas cara, que doideira É, isso aí mano, vamos começando aqui de qualidade Quebradinha né, quebradinha Voltou agora, só tem umas comidas também Porque pelo jeito que eu já tô ficando cheio de fome Esperar esse carvão assar aqui Fazer mais umas tochas né Porque tocha nunca é perdida cara Ih, falta graveto cara Ih, pelo jeito tem algum trem andando aqui em cima Daqui eu tô ouvindo É, estamos começando de quebradinha Fazendo uns trem mó aleatório aqui Não sei porquê, mas tô fazendo Tá bem iluminado aqui mesmo Vou aumentar meus cômodos aqui na minha casa né Tirar essas terras feias Deixar um trem top É, mano, pelo jeito tem que comer né Se não tem como Cadê a broca, cadê? Essa carne tá gostosinha hein Cara, tem que fazer escada mano Escada Acabou o carvão ferrou Guardar meus trem aqui ó Estranho aleatório aqui Agora eu vou Ter que sair daqui Vou sair daqui pra ver o que que tem lá fora É, só assim pra viver Cara, eu não tô enxergando quase nada Ih, rapaz Tô vendo é uma vaca aqui ó A vaca já foi pro sal Eita nóis Tem um creeper aqui rapaz Eita Ele acende véi Olha só que isso Ih, matou o zumbi Zumbi burro Outro zumbi aqui ó Aita nóis Tem esqueleto também cara Tem esqueleto também Cara, eu tenho que fazer uma cama Porque esse esqueleto aqui vai acabar comigo Não tem medo de esqueleto não né Mas se o cara é forte Ih, tem uma aranha ali rapaz Aranha não é mato Cola aí aranha Cola aí aranha Ih, foi pro saco aranha também Sem pano Tô nem aí Mas eu tô brabo O que que aquele ali é esqueleto? É o que que esse aqui? Esqueleto rapaz Só pra falar que eu não matei um esqueleto Eita, ele me enfeitiçou cara Que doideira Tô enfeitiçado Tô enfeitiçado Epa, ouviu barulho de aranha Aí ela aqui ó Vem, vem Toma, toma 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 Comigo é assim mano É poucas ideias tá ligado? Passa o pano para as aranhas não Tem algum que tem aqui Caralho que tem Coelho véi Tem coelho aqui Matar um coelho aqui Calma aí Será que vira? Coitadinho do bichinho né cara Coitadinho do bichinho cara Vai morrer Ai Vem aqui coelho Não é conseguir matar ele não Eita, já tô longe de casa hein Deixa eu voltar um pouquinho aqui Pra não dar merda pro meu lado Eita nóis É Desbravando o mundo né Nós não para Desbrava mesmo Vambora rapaz Vambora 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 Ó Vaca Já vai morrer aqui A vaca ali também já vai morrer aqui É isso aí Tem mais uns bichos ali embaixo Pra matar tudo hein Eita, vou nada Sai fora Quero tretar com ninguém agora não Olha o esqueleto aqui Eita nóis Vai matar eu Ave Maria Tô precisando comer Vou sair daqui velho Senão vai dar ruim pra mim Fender pro meu lado Minha doida Aí minha casinha aqui Mocadona Uma aranha aqui ó Vou matar Eita nóis Ó a minha vida rapaz Vou morrer Vou morrer paranha carai Vou morrer paranha Você é louco Vou morrer paranha Me respeita Acho que eu sou ok Vou morrer paranha Com medo de ninguém não Pode mandar vir todo mundo aqui Que eu vou matar mesmo Vou matar mesmo Vou matar mesmo E olha o zumbi lá embaixo ó Moscando Caraca olha só essa qualidade Olha só essa qualidade Fala pra mim Será que é lindo demais cara Eita o zumbi aqui rapaz Eita nóis hein Nós tamo Tamo desbravando o mundo mesmo hein Coisa boa Já matei a vaquinha ali E é isso aí mano Simbora 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 Eita Rapaz Eita cara Eu tô quase morrendo Comer carne puro mesmo Tô nem aí Coisa boa Coisa boa demais Vambora Vambora Tá de noite A gente vai aproveitar essa noite ainda Matando Eita nóis Uma cana de açúcar aqui ó Sacana que eu vou pegar Já vou plantar ela agora mesmo Eita tem zumbi Opa Quase que eu morro pro zumbi cara Quase que eu morro pro zumbi cara Uuuuh rapaz Prantar a cana aqui Pra crescer mais né Matar a ovelha também Nós é assim nós Nós mata os bichos mesmo Sobrevivência na selva Pegar uma lã Pra da próxima vez Não precisar Eita tem um winderman ali mano Poxa vida hein Eita o creep ali Quase que o creeper me mata rapaz Eita nóis Eita lá vem Ai cara que medo Até arrepiei cara Fui tretar com o winderman Tomei na jabroska Agora tem que saber Notar meus itens né Está lá naquela árvore lá ó Lá mesmo Lá mesmo rapaz Aranha aqui ó Saiu jogado de perto Essa aranha aqui Outra aranha ali Depois eu mato ela Ih rapaz Já morri pro enderman Já Que doideira Pegar meus trem aqui O que Não Fazendo vídeo só Ah hoje é ele também É pra trazer ele aqui né Caraca o enderman Matou eu mesmo hein Enderman Sem o futuro Tem enderman sem futuro Tá ligado Cara Eita Assustei com essa Ovelha velha aqui Aí matei mais uma ovelha Cara Porque eu sou brabo Que coitadinha da ovelha O que eu vou fazer agora Se liga Preste atenção Eu Eu Desbravei o mundo Da noite aí né Agora vou Brotar na minha casa Aqui Barulho de aranha Só falta ter aranha Na minha casa Aí rapaz Botar os Os trem aqui Pra assar Se tiver que assar Vai assar O resto eu vou guardar Uns trem velho Vou guardar tudo Até batata eu tenho Rapaz Coisa boa Tem alguma aranha Em algum lugar Aqui tem uma aranha Enchendo meu saco Olha ela aqui Aí matei a aranha também Porque eu sou brabo demais Eita Que é uma caverna Que que é aqui Eita Nós é uma caverna mesmo Rapaz Como que eu saio daqui Sai fora Lugar escuro demais Sem sabia Que o Minecraft Era pra ser um jogo De terror né Você está ligado aí Né É Vai achando Ó Tem outro túnel ali Cara Eu tenho um mó meditado Nesses túnel Aí Ave Maria Você é louco Chama Agora a gente vai andar Sobre a água No gelo Porque nós é Nós é top Bora dar uma arrudeada Aqui pra ver se acha Alguma coisa né Cara Se você acha algum Trembão Calma aí Que eu caí aqui Cara Essa qualidade Tá linda demais Mano Pelo amor de Deus Matar a ovelha Aqui Matei a ovelha Matar outra ovelha Aqui Matei a outra ovelha Oxi Maria Dá pra ver o fundo do mar Lindo demais Opa Ah não Tem nada Eita Caí na água Rapaz Eita Que que ele tem Ele tem Minério Que minério Que é aquele Tem duas cores Que trem Que é esse aqui Que é esse aqui Cara Cai em algum trem Calma aí Deixa eu quebrar outra Aqui pra ver Que é esse aqui Ave o zumbi ali Ave Maria Sai daqui Ih Tá ardendo No mármore do inferno Vem maluco Vem maluco Vem maluco Vem loucão Sai de perto de mim Ai Uh cara Morreu 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 Eita Tô pegando fogo Igual o zumbi Rapaz Achei que não ia morrer nunca Né Cara Ih Já tem mais ali Que trem Que é esse aqui Que eu tô pegando Rapaz Tem um enderman ali É um enderman mesmo Não vou nem olhar Cara Que trem que é esse aqui Que eu nunca vi na minha vida Na época que eu jogava os minecraft Não tinha esses trem não Rapaz Eita Nós Tem até água aqui Mano Ah Botfeder É você aqui Onde eu caí Aquela hora Coisa boa Rapaz Cara Vou voltar lá pra minha casa E ver que trem Que é aquele ali Que eu não sei o que é não Ui Que bonitinho Tem até uma abelhazinha Aqui voando Cara Coisa linda demais Olha só Que bonitinho Cara É uma abelha mesmo Ó o rabinho dela O ferrãozinho dela Lindo demais Deixa eu ir de perto Essa abelha Vai se ela Se ela morde eu né Não sei Enquanto vou matando Os bichinhos Ih Tem que voltar na minha casa Preciso fazer mais Mais periféricos Mais espadas É cara O mapa aqui tá bonito Tá bonito Tá feio não Coisa linda demais Calma aí Opa Vou pegar umas canas de açúcar Né rapaz Fazer umas folhas de papel Depois Eu vou plantar essas canas de açúcar Aqui agora mesmo Aproveitar aqui ó Pertinho De casa né Pronto Deixar cheio Aqui também né Aqui é neve cara Será que planta Nunca vi plantar na neve Não planta não Tinha quieto Só que elas ali Tá de boa Agora eu quero saber Que trem que é esse Que eu peguei Que eu achei lá Quero saber Que que é Voltar pra minha casa Aqui né Que rapaz Se voltar a pegar uma árvore Né Pegar essa árvore aqui Fica nas habilidades De um olhador Aí o rapaz Sou olhador Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Já era Só vá pro vá Toma Ih rapaz Consigo nem correr agora Ah consigo sim Ó o peixe ali Quase saindo pra fora Olha lá o peixe Quase saindo pra fora Vou até Ih eu tô bem devagarinho Tô meio fraco Tô meio fraco Deixa eu ver Que tem aqui Guardar algumas coisas Calma aí Deixa eu ver Que que é aquele trem Ali velho É esse trem aqui Deixa eu ver Cobre É cobre rapaz Que dá pra fazer com o cobre Nada será Não sei o que que dá pra fazer com o cobre Broco de cobre bruto Que broco que é esse rapaz Tem que botar o cobre no No fogo primeiro né Acho que é Eu acho que é Fazer uma espadinha aqui né Que a minha foi pro sábio Pegar umas carnes pra comer Ei Olha só O reflexo da luz Meu Deus do céu Que que é isso Que que é isso Ó Que que é isso Eu sou lindo demais Lindo demais Qualidade de mundo Nosa senhora Então meus queridos É nesse Nesse lindo Nessa linda visão Aqui do MC Brinquedo Que eu vou finalizando Esse vídeo aqui Esse vídeo Foi só Pra mostrar mais pra vocês É O MC Brinquedo Aqui né Mostrar o MC Brinquedo Tô zoando Tô zoando Esse vídeo aqui Foi mais pra mostrar A qualidade A qualidade desse mapa Aqui mano Se liga Não do mapa A qualidade Da textura do jogo Antigamente Que eu jogar Minecraft Era só aquele Textura feia demais Agora poder jogar Com essas qualidades Aqui Massa demais Cê é louco Lindo demais Se quiser mais vídeo De Miniscraft Aí fala aí Nos comentários Que nós traz mais vídeo De Miniscraft Tipo 6 Lembrou? É nóis